Fala aí moçada, mais um dia na luta, nas entregas hoje, quinta-feira, é o quarto dia da semana nas entregas aí E agora moçada, é quase meio dia, agora é 11h40, 11h45 por aí E aí o seguinte moçada, ontem foi um dia problemático e hoje foi um dia sem demanda Então o que aconteceu? Geralmente, como eu expliquei pra vocês, eu gosto de pegar rota de um dia para o outro Ali na parte da noite, no dia anterior, eu pego as corridas pra executar no dia seguinte E eu gosto de trabalhar de manhã, porém ontem só apareceu rota bugada, rota com problema Aí eu olhava os endereços ali, quando aparecia a rota no aplicativo, os endereços eram justamente os endereços que deram erro durante o dia Então quem pegou, simplesmente se ferrou, pois todos esses pacotes, o camarada deve ter se deslocado até a loja pra fazer a coleta E mais ou menos eram sete pacotes, sete paradas na rota E dessas sete, se eu não me engano, seis eram dos mesmos endereços que eu peguei, que o pacote não estava na loja Então o camarada deve ter se ferrado legal lá, deve ter ido na loja e perdido a viagem, saiu de lá com um pacotinho Se programou pra ganhar, sei lá, cem reais a rota, chega lá, a rota vai sair quinze reais E aí vira uma rota pra bike ou pra moto Aí não faz sentido você fazer com carro Então o moçado do aplicativo chamou mais ou menos ali umas onze horas pra fazer uma rota De cinco entregas E é somente isso que tem até o momento, moçado Então eu vou ter que começar agora a trabalhar Meio dia, então a coleta é meio dia Vou me deslocar até lá Aí o pessoal faz a separação dos pacotes e tal Possivelmente eu vou começar a trabalhar uma da tarde hoje E eu tenho que fazer a devolução de ontem também Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui moçado, tá com o pacotinho de ontem ainda, tá? Agora eu tenho que me deslocar até a loja pra fazer essa devolução E pegar a nova rota Não faz sentido eu me deslocar até a loja simplesmente pra devolver esse pacote aqui É prejuízo Quando você não consegue executar a entrega, mesmo assim o aplicativo está pagando Menos mal Porém o deslocamento até a loja pra você devolver Depois o mais do deslocamento pra sua casa Aí sai do bolso o entregador Então o entregador sai no prejuízo Então quando tem essas devoluções É um grande problema Por isso que eu sempre dou a prioridade máxima por entregar tudo Tento contato telefônico Se possível mando até e-mail Falo com todos os porteiros da rua Não tem problema Mas eu tento sempre finalizar 100% da rota Pra mim não precisar me deslocar até a loja E depois me deslocar até em casa Então eu tenho uma quilometragem adicional muito grande E isso acaba me atrapalhando e beleza Eu acabo tendo um lucro menor Então moçada, já estou em cima do laço aqui Vamos colocar pra coleta Quando chegar lá eu compartilho mais algumas informações com vocês E vamos ver qual que vai ser o BO Qual que vai ser o programa de hoje moçada Mas a demanda está super fraca moçada Basicamente Como eu falava nos stories do Instagram com a galera lá em outubro É aquela rota simplesmente pra você não ficar parado Pra você não ficar em casa Porque cara, não tem demanda Cinco entreguinhas Já é meio dia E só apareceu cinco entreguinhas até agora pra fazer Então moçada, estou aqui na coleta agora Estou aqui na loja Vou mostrar pra vocês a situação aqui Olha só a barbada moçada Um, dois, três, quatro pacotes Mais um aqui Cinco pacotes, que é o primeiro A primeira entrega já está aqui na frente No banco do Carona Pra mim já entregar Cinco notas fiscais Cinco entregas Cinco endereços Cinco pacotes E é só isso que tinha Pelo menos hoje não deu nenhum problema Foi super rápido Horário de meio dia, grudada Não peguei ninguém na BR Cheguei aqui super rápido Lembrando que a loja fica do lado da BR-116 aqui Então Basicamente eu chego rápido Isso quando não tem tranqueira Quando não tem acidente E eu também não gasto muito combustível Pra vir até aqui Pois basicamente É 90% do percurso RS-118 E BR-116 Então é velocidade constante Então Dá uma quilometragem ali Que nem eu mostrei pra vocês Dá quase 20 km Mas cara Com o Uno eu gasto mixaria Pra chegar aqui Então é super tranquilo Pois eu não venho cortando Por dentro da cidade Basicamente é rodovia Então Eu pego só um pedacinho lá De trecho urbano Da minha cidade Então é super tranquilo Vou fazer essas entreguinhas Hoje não deu nenhum erro Por enquanto Aí agora em rota Se o aplicativo Chamar mais alguma coisinha Nesse meio tempo Aí eu pego pra complementar a renda Pois tá muito devagar o negócio São 5 entregas Cada entrega vai pagar 10 reais O valor da entrega Tá interessante Não vou trabalhar Basicamente nada Super tranquilo Porém São somente 50 reais o dia Então já não fica tão interessante Então vamos ver se aparece mais Alguma coisinha pra mim fazer Não gosta de trabalhar de tarde Tá um calorão da porra Aqui de novo No Rio Grande do Sul Tá 30 graus agora aqui Mas a sensação térmica Dentro do carro Quem trabalha com entrega Sabe do que eu tô falando Cara Dentro do carro É super quente Não dá pra ficar Você ficar rodando Com ar-condicionado Anda e para Anda e para Anda e para Não faz sentido Ligar o ar-condicionado É mais fácil Você acabar ficando Pesteado Gripado Quem tem sinusite Renite A situação toda Porque daí Tu sai no calorão O sol Daí tu entra no carro Aquele ar gelado É aquele problema todo Você acaba ficando doente Então nem faz sentido O meu Não tem ar-condicionado até Mas nem faz sentido Ligar o ar-condicionado Por causa dessa situação Então vou mostrar Uma vez as entreguinhas Aqui super tranquilo Agora se aparecer Mais alguma coisa Que eu compartilho com vocês No final do dia Também faço o fechamento De hoje Vamos ver se hoje Dá um vídeo mais rápido Moçada A galera já reclamou Que o vídeo Deu mais de 20 minutos Ontem Quando eu faço vídeo longo A galera me desce o cacete Só que não tem como Compartilhar informações Mostrando dia a dia Em vídeo de 5 minutos Cara São muitas situações Muitas coisas Que acontecem Então se eu simplesmente Mostrar ali 5 minutos de vídeo Ninguém acaba entendendo nada E a galera Acaba me bombardeando De perguntas Então Quando tem poucas perguntas Quer dizer que foi bem explicado Que a galera entendeu Então Essa aqui é a ideia Beleza moçada Bora lá então Que tá um calorão Da porra aqui Gurizada Então Gurizada Finalizamos o dia E hoje eu bati o meu recorde De produtividade Moçada 5 entregas Já estou em casa Uma hora em rota Moçada Aí eu cheguei em casa Dei uma olhada no aplicativo Tinha mais uma rota interessante Pagando mais de 100 reais Porém Agora já estou em casa Já é quase metade da tarde Daí eu iria entrar Aí o final da tarde Que é horário de grande movimento Que tem aquela tranqueira E aquele trânsito caótico Aquela situação toda Então eu prefiro evitar Esses horários aí De final de tarde Para estar na rua Prefiro estar em casa Bem sossegado Bem tranquilo Então moçada Poderia fazer mais hoje Mas eu vou ficar só nisso Tá Como deu tudo certo hoje Vou ficar só nisso aí Só nessas 5 entreguinhas Não deu nenhum problema O horário de entregas Ali de meio dia Uma da tarde Cara é super tranquilo Não tem trânsito Não tem ninguém na rua Não tinha nem cachorro na rua Cara Peguei a BR limpa Nos dois sentidos Cheguei na loja super rápido Cheguei lá Não tinha ninguém na loja Ninguém na loja Me entregaram os pacotes Ali demoraram Acho que uns 15 minutos No máximo Hoje tinha todos os pacotes Era um pacote Cara entrega Pacotes leves As entregas Todo mundo estava em casa Teve cliente Que eu peguei Até no portão de casa Só a última entrega Que a cliente não estava em casa Aí eu liguei pra ela Ela pediu pra mim Deixar com a vizinha Mas não deu nenhum problema Nenhum BO Tudo certinho Cada rota saiu Cada rota não Cada entrega Saiu 10 reais Então pagou Interessante Por pacote Porém foram só 5 5 pacotes Então deu 50 reais Trabalhei uma hora E fiz 50 reais Basicamente é isso E cara É só o que tinha É só o que tinha A demanda super devagar Essa situação De início de ano Janeiro, fevereiro Em todos os aplicativos Entregas É devagar mesmo Não tem muito Que fugir disso Então O cara Poderia ter feito Mais uma grana Hoje Mas cara Prefiro ficar em casa Já está tudo certo Está tudo resolvido E agora nos próximos dias Eu quero ver se eu Me puxo um pouquinho mais Vamos trabalhar Vamos trabalhar final de semana Vamos trabalhar sábado Vamos trabalhar domingo E talvez eu trabalhe mais alguns dias Da próxima semana Para compensar Essa baixa demanda Essas entregas Que não estão rendendo muito Não está rendendo muito o dia Porque não tem tanta demanda Há um tempo atrás Cara Tinha dias Que eu consegui fazer 250 reais Em entregas o dia 250 reais Hoje mesmo Que eu queira fazer Não é possível Por quê? Porque não tem demanda Não é só você fazer 5 entregas o dia inteiro E trabalhar Somente uma hora Uma hora de rota Claro Tem o deslocamento Tem a loja Depois o retorno para casa Mas sim Em rota Deu uma hora hoje Moçada Então já fica até Uma dica para a galera É possível Trabalhar somente Uma hora por dia Sim É possível Nos aplicativos Você tem essa liberdade Total para você Fazer o que você quiser Hoje Não trabalhei a manhã inteira Aí eu cheguei na coleta Era meio dia e 15 Aí fiz a coleta lá Fiquei uma hora Em rota E vim para casa E já estou livre de tarde Tenho quase a tarde toda Ainda para a gente fazer Outras coisas Então cara Você é totalmente livre Se você quiser fazer mais Você se puxa mais Se você quiser fazer Uma renda extra Que nem eu estou fazendo agora Bem tranquilo Sem se estressar Você consegue fazer Sem problema nenhum É claro Quanto mais você trabalhar Mais Você se puxar Mais interessante É o seu dia Também tem aquela dica Para você se cadastrar Em no mínimo No mínimo Dez plataformas Moçada E por que dez? Porque dessas dez Você vai conseguir Ser aprovado em cinco E dessas cinco Dois ou três aplicativos Vão ser interessantes Para você Então cara Se cadastra No máximo De plataformas Possível Já tem várias dicas Aqui no canal Dicas de nichos Totalmente diferentes Tem dica Aqui de entrega Com um fiorino Entrega um carro de passeio Com bike Até a opção Para você fazer Entrega aí De a pé Entrega com caminhão Com VUC Com HR Tem várias dicas Aqui no canal Quanto mais Plataforma Você se cadastrar Melhor E se você tiver Disponibilidade de tempo Tiver o dia todo Para você ficar envolvido Com isso Você consegue Ter um utilitário Uma fiorino Um veículo De carga E agregar Numa empresa E ficar o dia todo Disponível para a empresa Porque na modalidade De agregado Moçada O que é que eu faço Com a fiorino Você tem que ter Disponibilidade A empresa chama É seis da manhã Cinco da manhã Inverno Verão Está chovendo Não importa A empresa chama Você tem que ir Você tem que cumprir Com a sua palavra Beleza E tem dias Que você fica em casa Tem dias Que trabalha só de manhã Também tem essa situação Também com entregas Com a fiorino Mas basicamente Você tem que ficar O dia todo Disponível para a empresa No aplicativo Tem essa vantagem Você trabalha Quando você quiser Você abre o aplicativo Quando você quiser Você trabalha só de manhã Só de tarde Só de noite Enfim Isso que é o interessante Dos aplicativos Beleza moçada Lembrando que eu estou fazendo Renda extra Tem que frisar bastante Aqui Porque senão a galera Me questiona bastante Moçada Eu estou fazendo renda extra Complementando a minha renda Vou pegar esse dinheiro E vou investir Para esse dinheiro Me gerar mais uma renda mensal Beleza Para esse dinheiro Me gerar uma renda passiva Essa que é a ideia Beleza Fazer investimentos Para que esse dinheiro Me gere mais dinheiro Para que no futuro Eu consiga Usufruir Desse dinheiro Meu Eu do futuro Vai usufruir Desse dinheiro Futuramente Mas isso requer Um esforço Presente Então eu preciso Me dedicar mais Fazer coisas a mais Do que o meu trabalho normal Então eu preciso Me dedicar mais Preciso me puxar mais Preciso trazer uma renda a mais Para mim conseguir Investir essa sobra Beleza Para fazer sobrar Dinheiro no final do mês Para pegar esse dinheiro E estar investindo aí Para futuramente Usufruir desses valores Investidos aí Beleza moçada E lá no último dia Do mês Acredito que eu vou trazer o vídeo Explicando certinho ali A questão Dos investimentos Que eu vou realizar Na prática Beleza Esse valor que eu vou faturar Agora com essas entregas aqui Vou investir na prática Compartilhando tudo com vocês Beleza moçada Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Vamos ver se amanhã Melhora um pouquinho a coisa Se tem uma demanda maior E é isso aí Bora para cima moçada Vamos ver se amanhã Vamos ver se amanhã Vamos ver se amanhã